A verdade é que ninguém te contou sobre esse produto, eu vou te contar agora! Oh my God! Você acredita que esse produto aqui, ele proporciona um altíssimo desembaraço perfeito pra você que tem problemas na hora da sua higienização? Isso mesmo, eu fiquei passada! Além disso, ele é totalmente liberado, possui óleo de coco, extrato de aloe vera e amêndoa. Vocês acreditam nisso? Impossível! E isso porque eu estou falando apenas do shampoo, mas o condicionador, além dele possuir também altíssimo desembaraço e ser totalmente liberado, ele atua como uma máscara hidratante, não só como um condicionador. Ah não gente, peraí, deixa eu ler direito. Música Gente, é exatamente isso que eu acabei de contar pra vocês. Dá pra acreditar? Não! Sem contar que esse bonitinho aqui, atua na etapa de hidratação, proporciona uma emoliência sensacional e um brilho incrível aos fios. E calma, calma aí! Pra fechar com chave de ouro eu tenho que mostrar isso. Não, é impossível não mostrar. Olha essa consistência! Ah não gente, para! Não acredito que esse produto existe, é impossível! E se a gente quer conversar sobre perfeição, eu preciso te mostrar esse bonitão aqui, ó. Esse é aquele living poderoso, capaz de proporcionar, além de um altíssimo desembaraço, fácil, penteabilidade e é incrível pra cabelos secos e ressecados. Ai gente, isso aqui é literalmente sensacional. E pera, esqueci de uma informação essencial. Ainda possui proteção térmica? Não gente, se você não adquirir essa linha agora, eu sinceramente nem tenho mais nada pra te falar. Tchau! 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 Tchau!